Primeira coisa, a gente vai começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Viemos aí na realidade com quase que num 4-5-1, defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. O árbitro... 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 Rola pra trás. O árbitro... O árbitro... Lançamento, bola na frente. Vira de um lado para o outro Passe bonito Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Chegou, cruzou Que defesaça, hein Deu um tapa na frente Abrindo na frente Lá vem ele Ele lança, manda a bola lá na frente Qual o lance aí, Nadine? É, claramente ele utiliza O braço esquerdo ali para interceptar A passagem, falta foi bem marcada O óbvio seria a expulsão Não aconteceu Olha a bola metida, hein? No meio da zaga Fez o passe Motor turbo ligado Avança, vem no corredor Cruzamento Passe bonito Chega na esquerda Aí o cruzamento A bola vem dentro da área Que chegou atropelando Fez a falta Fez a falta Foi para o ataque Desenvolvimenta Desenvolvimenta Cercado por três jogadores Temou ali as costas Arrumou um escanteio Ligerinho, Ligerinho Rapidinho Vai para cima Gingô, balançou Levou no fundo Chegou Não tem impedimento De lateral Cobrança de lateral Não há impedimento Não é isso, Carlos Simon? Exatamente Arremesso lateral Tiro de meta E tiro de canto São as três exceções à régua Perfeitamente Simon sempre esclarecendo E explicando tudo Chega Rouba a bola dele Manda lá para frente Bola chegando No meio da área Opa, aí teve falta ali Jogada perigosa Fica reclamando Por enquanto Tem muita conversa No jogo Vi nada de cartão Até agora É, mas está na hora Do árbitro Começar a apresentar Cartão Porque começar a abrir A caixa de ferramentas João E se deixar Eles vão até o final do jogo É isso aí Nenhum cartão Até agora Vai para a cobrança Bateu Chegando no ataque Saiu a tabela Saiu a tabela Abrindo na frente VOLANCE Kennetei Seja Coogedo Toc 애들 Ca Soc идor Cada 학on Toc TIME Co zo Seja Co z Da Co... Deäl Ca Exce Co Va Ca Exce tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção mas ele preferiu o eita mas dá nele bola 15 minutos sentindo muita infusão, vamos ver o que aconteceu, Carlos Simon, olha o lance aí Simon foi com muita sede ao pote, ele pegou metade bola e metade a canela, é uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar, o árbitro que até agora vinha bem no jogo, não pode deixar escapar essa oportunidade sai o lançamento, olha a bola metida no meio da zaga, não quis saber brincadeira, bola nos refletores, vamos em frente foi driblado com facilidade, motor turbo ligado levanta a bola, passe bonito que chegou atropelando e fez a falta Carlos Simon o árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora muito bem, lamentável, disse bem aqui o Simon o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? levou no fundo chegou agora vai avança vem no corredor tentou cruzar e mandou para fora indicando ali que a lateral bola vem aqui do lado se viu esse é um detalhe interessante né tava reclamando alguma coisa falando alguma coisa com o agro com os jogadores e o auxiliar dizendo olha a bola olha a bola eles querem atenção permanente na bola no jogo jogo uma hora que você vai prestar atenção no árvore do tomo contra-ataque e o chutão para frente a bola foi embora a bola foi para fora foi interceptado pelo alto que bola lateral mas ele preferiu o passe bobeada da defesa lá vem ele pegou a bola partiu que bola rabisca balança buscou o passe bola na área o opa o opa Isso é uma bagunça aí agora. E foi parado com falta. Fica reclamando. Por enquanto, muita conversa no jogo. Vi nada de cartão até agora. É, mas está na hora do árbitro começar a apresentar cartão. Porque começaram a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí. Nenhum cartão até agora. Cruzamento. Bola na área. Afasta ali a defesa. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Qual o lance aí, Nadine? É, claramente, falta foi bem marcada. Levou o cartão amarelo. Vai para a cobrança. Uma bancada. E... E aí e aí e aí e aí e aí e aí 1 a 0 agora ele cai para a direita agora foram lá e conseguiram tirar a arbitragem mandou o jogo seguir trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo que bolão tem liberdade para criar, ele lançou que bola, atenção tenta o passe mais à frente ele é ligeiro trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo fez homenagem ao Ronaldinho olhou para um lado, tocou para o outro sai o lançamento olha a bola metida, no meio da zaga lava em bola na área nervosismo total, a pilha é grande tentou cruzar ele vai para a bola, pode mandar direto lá vem ele dobrou em vários pedacinhos e botou no bolso, é pênalti foi Nadine Passa fez pênalti, ele acabou derrubando deu um como se falar um rapa ali na perna não conseguiu a jogada está sentindo mas o pênalti foi bem marcado pelo árbitro é, caiu esquisito o problema é no ombro mesmo entrou na área opa, caiu e é pênalti a ponta marca o árbitro é pênalti foi Nadine Passa fez pênalti, ele acabou derrubando deu um como se falasse um rapa ali na perna não conseguiu a jogada mas o pênalti foi bem marcado pelo árbitro é, caiu esquisito o problema é no ombro mesmo eu não conseguiu a jogada não conseguiu a jogada ninguém 2 a 0 motor turbo ligado sai o lançamento tocou na frente saiu na caça e cometeu a falta na entrada da área opa e aí a arbitragem parou o lance qual o lance aí Nadine? a falta foi bem marcada é isso aí pode finalizar, bateu de longe bonito e levou ao perigo é isso aí aí vem pelo lado esquerdo rapidinho ligeirinho, ligeirinho já vem lá pelo lado esquerdo deu um tapa na frente não tem impedimento a arbitragem mandou seguir lançamento bola na frente não tem impedimento Olha aí, cruzamentos certos, interessante, oito a sete, cruzamentos errados, sete a quatro, são números estatísticas aqui do jogo. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. É o famoso tapa, toque e sai. Lançamento, bola na frente. Motor turbo ligado. Ele lança, manda a bola lá na frente. Eita, dá nele, bola. Mas ele preferiu o passe. Olha a bola midi. Olha a bola. Obrigado. Lateral. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Mas ele preferiu o passe. Voltou, cercou. Desarme feito. Deu um tapa na frente. Eu só acredito porque estou narrando. Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Ganhou a jogada na dividida. Não foi nada não, hein? Pelo menos foi o que o Águia disse ali. Rodando, pedalando, cheio de graça e chega. Rouba a bola dele. A bola passa por ele. Aí vem chegando pela direita. Saiu na caça. E cometeu a falta. Levou o cartão amarelo. E cometeu 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 o cartão amarelo. Mais uma vez o lateral. Sai o lançamento. Por cima. Fez o passe. Acabou arrumando um escanteio ali. E vai lutando. Eita, mas dá nele bola. Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Eu só acredito porque estou narrando. E acabou saindo com a bola. Mais uma vez aí o lateral. João. Oi. Ficou inconformado. Deu bronca depois dessa saída de bola aí pra lateral. Perfeito também. Não foi legal não. Tenta levar pro fundo. Prendeu a bola. Buscou o passe. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Tenta levar pro fundo. Tenta levar pro fundo. 30 minutos, ainda tem muita história para contar nesse jogo. Gira de um lado para o outro. Lançamento, bola na frente. Gira de um lado para o outro. Metida para trás. Abrindo na frente. Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, 9 da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Agora vai. Eita nóis, dá nele bola. Vai atrás da bola. Era algo que eu me lembro que pedia muito para ele voltar, ajudar, compor na marcação. E ele no início encontrava alguma dificuldade. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Cruza a bola na área. Se movimenta, cercado por três jogadores. Tem liberdade para criar. Ele lançou, que bola! Atenção! Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Vai para cima. Gingou, balançou, tentou cruzar. Lançamento, bola na frente. Chega, rouba a bola dele. No tapa. Tabela! Passe foi curtinho. E a falta marcada. Lá na direita, a bola é boa. Lá na direita, a bola é boa. Lá na direita, a bola é boa. E comete a falta. Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí para baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí, nenhum cartão até agora. Tira, limpa ali a área, a defesa. Acabou sendo puxado, é falta nele. Levou o cartão amarelo. Foi bem aplicado aí, Simon? Foi bem aplicado. Mas já estava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simon. A bola. A bola. A bola. A bola. A bola. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga, sai o lançamento, manda pra dentro da área, a condição é boa, tá valendo, segue a vida, não tem impedimento. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Muito carinho nessa fase, né? Olha ali, saiu o faísta, amigo. Esse tipo de dividida você tem certeza que deu uma pancada e tem toda a dúvida sobre o recebido. É, exatamente. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, né, pedindo o cartão. Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o ato tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático, é impressionante. E aí E aí Fecha bem ali o caminho grande Defendeu! Como? Eu não sei, mas ele pegou porque tinha gente na frente Uma bola difícil, que defesa! Olha isso! Defende o goleiro! Ele ali a inversão e o desarme feito O EFAL tá nele! Levou o cartão amarelo E é incrível, né Nadine? No mundo inteiro, o jogador Independentemente do idioma Ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto Pedindo o cartão Sempre, né? Tem que pedir Botar uma pressão ali na arbitragem Mas o ato tá muito tranquilo nessa partida Pois é, já é autobate Bateu pro gol! Mas ele preferiu o passe E mandando pra fora Tiro de meta Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite Tem rodada dupla da Copa do Brasil E no Fox Sports 2 Tem Libertadores na veia Não perca, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports Fez o passe Prendeu a bola Buscou o passe Chegando Dominando Cabeça erguida Tenta o passe mais à frente É uma bela colaborada, que é essa Olha lá É o susto, né? Fez a inversão E errou o alvo Não tem entendimento A arbitragem mandou seguir Tenta o passe mais à frente Bola passa por ele Olha a bola metida, hein? No meio da zaga Ele ali em inversão E o desarme feito Sai o lançamento Tocou na frente Ficou apertado Ficou encurralado A arbitragem parou E deu falta Hoje, nove da noite A última palavra Com a apresentação Do Nivaldo Prieto Tocou 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 Ele lança Tem liberdade Para criar Ele lançou Que bola Atenção Tiro de meta Árbitro vai lá Conversar com o experiente Goleiro Amanhã É dia de ficar ligado Nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite Tem rodada dupla Da Copa do Brasil E no Fox Sports 2 Tem libertadores Na veia Não percam Essa é a nossa quarta-feira Aqui no Fox Sports Lançamento Bola na frente E a arbitragem parou E deu falta Amém 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 Obrigado. Desenvolvimenta, cercado por três jogadores. Chegando no ataque. E aí a arbitragem parou o lance. É, teve um toque de falta, foi bem marcado. Temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola, sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Tá na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí pra baixar um pouquinho a bola deles. É isso aí, nenhum cartão até agora. Lá na direita. A bola é boa. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eu só acredito porque estou narrando. Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Cedendo o lateral. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. É só uma espécie de bola. Lançamento, bola na frente Sai o lançamento Olha a bola metida, no meio da zaga Sai o lançamento Tocou na frente A chance é grande, cruzamento na área Levou no fundo, chegou, tentou cruzar Ele vai pra bola, pode mandar direto Tira dali, afasta ali a defesa Vai atrás da bola, era o que o Mineiro pedia muito Para ele voltar, ajudar, compor na marcação E no início, comprovou com uma dificuldade Obrigado Deu um tapa na frente Mas ele preferiu o passe Sai o lançamento Tocou na frente Ele lança, manda a bola lá na frente Ligeirinho, ligeirinho Tocou na frente A defesa ficou arrombada. Tocou na frente. Afasta ali a defesa. Motor turbo ligado. A defesa ficou arrombada. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Chega. Rouba a bola dele. Cruzamento. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Afasta ali a defesa. Sai o lançamento. Foi pro ataque. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Arrumou um lateral. Eita, nós dá nele bola. Eita, nós dá nele bola. E aí tem falta. O jogo realmente saiu do controle. Olha aí. O cara deu uma caçada. Edmundo, fala Edmundo. É, eu queria dizer que quando eu era menininho, Niterói. Oi, Nikit, nossa terra. É, lá no Fonseca onde eu nasci. Ah. Os meus tios falavam muito da Catimbo. E hoje tá funcionando. Tira limpa ali a área, a defesa. Tem liberdade pra criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Ajeitando ali pra bater o lateral. Tocou na frente. A zaga tira dali. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Dá o chutão pra frente. É o famoso tapa. Toca e sai. Que chegou atropelando e fez a falta. Tocou na frente. Ele lança, manda a bola lá na frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Motor turbo ligado. Pelo. Aí. É, 되고. É, toi. É, coat, toma. É, tá��� sucissão. É,par a bola. É, insecurity. Tá tudo ama é, hein? Tá tudo ama. Tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção. Chegando no ataque, que chegou atropelando, fez a falta. Ele ganhou um cartão amarelo. E cartão vermelho está expulso. O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa. Está ali dando uma bronca no árbitro agora, que é adepto do diálogo, já disse o Carlosinho, irmão. Voltou, cercou. Desarme feito. Pelo alto, que bola! Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Levou no fundo, chegou, balançou, tentou cruzar. Dobrou em vários pedacinhos e botou no bolso, hein? É pênalti. Foi. Nadine passa. Fez pênalti, ele acabou derrubando, deu um... Como se falasse, um rapa ali na perna, não conseguiu a jogada. Está se sentindo, mas o pênalti foi bem marcado pelo árbitro. É, caiu esquisito, o problema é no ombro mesmo. Afasta ali a defesa. É, um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado jogador rápido. Deu um tapa na frente. Acabou cedendo o escanteio ali pro time que agradeceu. Tira dali. Afasta ali a defesa. Que bola! Foi interceptado. Foi. 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 Foi.